o oferecimento g2a jogos com descontos e promoções em mídia digital fala aí pessoal tudo beleza tô aqui de novo trazendo mais um vídeo para vocês aqui é o paulo falando sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje pessoal está trazendo para vocês o melhor emulador que vocês vão ter no seu ano com o seu de android no seu pc né é esse aqui é o nox app player vou deixar o link na descrição para você está fazendo download é muito simples aí só clicar no link vai direcionar para o site vocês vão poder ficar em download ele não é um emulador tão pesado cerca de uns 300 a 350 mega posta errado um pouquinho mas é nessa faixa e não é tão pesado não eu gosto tanto desse emulador pessoal que ele é bem fluido ele aproveita bem ali o que você tem de rádio no seu pc e também pessoal de mais nada vou deixar esse link do um paper na descrição para você está agora sempre pede e deixando aí não deixa de passar se você quer o download beleza o emulador pessoal ele é bem 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 completo né ele tem uma fluidez no caso aqui né eu vou mostrar preciso visual dele original deixa eu ver que eu consigo mostrar no caso eu estou usando uma launcher dentro dele só precisa ter uma idéia de tão fluido que ele é que eu estou usando uma launcher dentro dele para ficar mais bonitinho nenhuma lá a louça e do é samsung s7 se não me engano e tem aqui muita coisa já que eu instalei nele funcionou por exemplo os vídeos de clash royale que eu gravo né eu gravo dele aqui né eu prefiro gravar aqui nele que o alto é bem melhor eu gravo com headset não gasta tanta bateria do celular não trava enfim eu gosto muito desse app então se você quiser usar um emulador bom recomendo isso né vamos estar vendo aqui por exemplo as configurações que tem nele que na engrenagem quando você instala ele pessoal ele geralmente já aparece uma opção para você ativar que a virtualização é só você ativar não tem problema tá é aqui então na guia de configurações ele mostra que é o mais bacana que eu vi nele que não tem nos outros aqui no caso executar o iniciar você pode escolher é iniciar root você quiser que esse emulador de android tenha root né você pode deixar ativado ou desativado né e de uma portuguesa beleza funcionando legal não tem bug nem nada aqui avançado que é o mais bacana pessoal porque aqui ó é diferente dos emuladores não deixar você escolheu quanto você queria investir de desempenho em simulador no caso meu pc é mais ou menos a médio né roda bastante jogos e não pc ultra mega e hiper ultra foda né mas aguenta rodar bastante jogos e emulador também não seria diferente e tem jogos que eu jogo no emulador né aqui no pc no caso que você como escolher o desempenho aí do do caso que esse emulador vai tomar do seu pc no caso desempenho baixo médio alto com personalizado que o personalizei o meu pra não ficar tão pesado também não ficar tão ruim é uma resolução ficou boa que dá pra vocês verem durante o vídeo sempre pensei nisso ó tem como escolher o modo tablet para ele ficar deitado com a tela bom tablet mesmo o modo celular que é em pé acho que é mais interessante modo personalizado se quiser escolher uma resolução aqui no caso escolher a 1280 por 720 a qualidade hd não escolhi mais que isso não os ícones com muito pequenos né como se uma tela fosse grande então preferir deixar nessa que eu achei mais ideal é renderização de gráficos que no caso está compatibilidade com o pg l mas também você pode escolher o direct x né no caso de quem manja desses drivers aí você faz um teste qual que vai rodar melhor com você né no caso deixei o pg l ok o frames no caso aqui o máximo que ele aceita 60 frames de visualização nele né 64 por segundo aceita 30 também se você quiser diminuir mas eu deixei 60 que o pc suporta né então pensa direitinho se você vai aumentar ou não o 30 já fica legal deixei 60 porque às vezes eu gravo o vídeo do tutorial desse android né né 60 fps então é ideal deixar 60 fps não adianta nada então esse aqui eu achei bem interessante você pode estar alterando também aqui ó esqueci de passar né no caso seu pc tem um processador que tem mais de um núcleo né um quad core pode colocar aqui dois núcleos três ou quatro núcleos funcionando para esse emulador que no meu um núcleo já deu ea memória coloquei ele 3 gigas para dedicar só para o emulador quando estiver rodando eu tenho 8g de memória dediquei só para três pra ele então você pode também é de ajustar isso aí a seu critério né aqui dizendo o ajuste do cpu excedeu um é necessário ativar o vt do computador aí tem um tutorial que se você tiver em dúvida que quer ver terem que a virtualização né você clica aqui nesse vt que ele vai tá explicando ele mas às vezes é só uma opção que vai aparecer para vocês vocês vão ativar simples né pra ele é aceitar a personalização ele mais completa aqui em propriedade você pode escolher o fabricante o nome a marca do celular o modelo o número se você quiser e o e-mail que não precisa mexer eu não tive necessidade nenhuma até agora deixei esse mesmo atalhos aí você quiser mexer em algum eu não uso nenhum atalho e também tem interface que tem várias opções que bem interessante que tem a ver também com a barra aqui do lado essa barrinha do lado aqui é interessante tem como é você guardar essa opção do agitar o celular eu não uso isso isso aqui também não mexo né deixe de evitar mesmo né e eu deixei assim mesmo a barra lateral se você quiser sumir com ela essa barra ali que tem os ícones né ou a barra inferior você pode também sumir eu tirei a barra inferior porque já tem que na barra lateral os botões de menu voltar nem alternantes janelas eu deixei assim mesmo e assim que você fizer suas alterações você clica em salvar configurações beleza também simples é bem interessante e simulador vou abrir que o clash royale só para vocês verem que rapidamente o vídeo não ficar tão longo vão ver que funciona eu baixei o volume tá para não sair o volume do joguinho para minha voz não atrapalhar aí ó e funcionando tranquilamente vou puxar uma batalha que vocês viram não trava né diferente de blue star que as vezes o pessoal enquanto travamento esse aqui foi o único que não ficou travando enquanto eu gravo enquanto eu jogo né então funciona muito bem né muito bom mesmo tem como você estava outros jogos aí tem como adaptar as teclas nos jogos né para você jogar com as teclas devidas ali no jogo no bairro legend não rios evolva de né que é um jogo ali de novo é melhor né eu ative as teclas para algumas coisas né outras coisas eu faço com o mouse outro designo depois eu tô mostrando também mas aí quem já mexe com o emulador já entende dessa parte da falando né olha só não trava de jeito nenhum eu tô jogando aqui tranquilo né ó tô jogando aí tranquilamente então funciona pessoal esse foi um lado e fechar a parte dele não tem problema no caso aí deixa o like aí no vídeo né deixe seu comentário se você gostou e do emulador se ele se viu se ele não travou em seu pc enfim conte para nós a sua experiência teve com ele esse foi o melhor eu tenho um outro aqui mas eu uso ele mais para fazer outras coisas nele né em vez de jogar e tal são dois emuladores que eu uso que é o nox e o mesmo mas o nox eu acho melhor para jogos mesmo ficou travando um pouco em então deixe um like no vídeo comenta compartilhe também e fiquem na paz e com deus e até o próximo vídeo em fui e aí 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 e aí